Olá meus amores, tudo bem? Mais um vídeo de dicas e de truques pra vocês e hoje eu vou falar do delineado de gatinho Quem aí não sonha em conseguir fazer um delineado? Eu sonhava, até que eu fui atrás e graças a Deus eu consegui Bom, eu já fiz alguns vídeos de delineado, vou tentar encontrar alguns e deixar linkado aqui pra você conferir Talvez eles também possam te ajudar Fora isso, um bote e meio eu tô mostrando pra vocês nos tutoriais de maquiagem como eu faço ele, tá? Não tem segredo, não tem muito o que fazer a não ser prática, tem que praticar Perde o tempo mesmo, arranca o couro do ouro mesmo e vai praticar Foi assim que eu aprendi, fui lá no Youtube, no caso aqui no Youtube e digitei como fazer delineado de gatinho Me dediquei, me esforcei, comprei o tal do pincel de enxongado, comprei o tal delineador em gel e deu certo Gente, depois de muitas tentativas deu certo Claro que ficava diferente, até hoje fica, isso é totalmente normal Falo com vocês mais sobre isso no decorrer do vídeo E eu mostrei duas formas de delinear Uma, pra tentar assim, facilitar de vez a sua vida Então você não precisa de mais nada na sua vida Só precisa usar aquilo que vocês já vão ver no vídeo que eu falei pra vocês, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir Além dessa forma, dessa dica, desse truque que eu mostrei pra vocês Eu mostrei o jeito tradicional, que é o que eu faço no meu dia a dia Pode parecer difícil, mas não é Eu tenho certeza que com prática, com esforço, com dedicação você vai conseguir E caso você não consiga, use e teste a primeira dica, a primeira forma que eu mostrei pra vocês Isso daí não tem erro Não tem erro E eu quero que vocês me marquem lá no Instagram ou no fanpage Usando a hashtag LeitorasLindasDaká Que eu quero ir lá ver o seu lindo delineado que você fez, hein? Não esquece de postar Agora, chega de pau Sua fala, meu Deus do céu Esse vídeo de dicas, pega pipoca Pega pipoca porque é namorado Mas eu espero muito que vocês gostem Eu fiz com todo carinho e amor no mundo Espero mesmo que vocês aprendam, que vocês consigam reproduzir E me conte aqui embaixo o que você achou E qual o próximo vídeo de dicas que vocês querem ver aqui no canal Comenta aí embaixo que com certeza eu vou trazer pra vocês Tem dúvida de como colar o seu sujeito? Fazer o motor? Afinar o nariz? Esconder as orelhas? Comenta aqui Beijo! E agora, vamos lá, conferir o vídeo Bom, meus amores, então vamos começar A mais um vídeo de dicas e de truques Que vão com certeza facilitar o seu dia a dia A sua forma de maquiar Tá? A intenção aqui é poder ajudar vocês Esclarecer algumas coisinhas E fazer com que vocês realmente aprendam E reproduzam em casa Tá bom? Agora chega de papo E já vamos começar Então, eu já fiz Nem sei quantos, mas Alguns vídeos de delineado Ou mostrando especificamente Ou mostrando em outro vídeo sem ser especificamente Como eu faço meu delineado E quem já viu pelo menos um vídeo meu Sabe que eu sempre uso delineador em gel Eu gosto Eu acho mais fácil Mas isso é totalmente relativo e opcional Tem gente que prefere Delineador líquido Delineador caneta Então a ideia é a seguinte Tenta com o que você tem Se você achar que tá difícil Troca Tenta o gel Ou tenta o líquido Ou tenta o O caneta Mas a minha opinião Pra quem nunca fez De forma alguma Eu acredito que o gel Seja mais fácil Porque ele é um pouquinho mais firme Na verdade Ele é bem mais firme Ele não vai deslizar tão facilmente Quanto o líquido E vai ser mais fácil Pra vocês conseguirem Tá bom? Então delineado Eu não tenho muito Muito o que falar A não ser prática É igual possíveis Por x Por mais que eu passe As dicas e os truques Pra tentar facilitar Pra vocês Tem que praticar Não deixa pra última hora Não deixa pro dia Que você tem um evento Pra ir não Pratica mesmo Sem dó Gente Não precisa ter preguiça Tem que praticar Não tem outro jeito Não adianta Mesmo que eu vou aí Na sua casa Pega na sua mão E te ajude Quando eu for embora Pode ser que você não consiga Então é praticar mesmo Tem dia que dá certo Tem dia que não dá Sobre o fato Do delineado Não sair igual Em um olho E no outro Gente, é normal A Isabel Araújo Até me escreveu Mandou Comentou no último vídeo De dicas Que eu postei Falando sobre isso Até foi ela Que sugeriu Que eu fizesse esse vídeo Mas eu já estava Planejando fazer Claro que se vocês Quisessem Como A resposta de vocês Foi positiva Vocês gostaram Do vídeo de esfumar Inclusive Se você Se você Aí ainda não viu Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Eu já postei um vídeo De dicas e truques Pra você aprender Ou melhorar A sua forma de esfumar O vídeo está bem explicadinho Gente, eu tenho certeza Que depois dele Vocês vão conseguir Tá? E hoje Eu resolvi fazer pra vocês O de delineado De gatinho Porque é uma coisa Que todo mundo quer aprender Só que a gente tem que levar Em consideração uma coisa Tem olho que dá Pra fazer delineado De gatinho E tem olho que não dá Gente, não adianta Olho gordinho Olho que tem a pelinha Aqui por cima Olho muito inchadinho Não tem pra onde correr A não ser que ele tenha um espaço Então primeiramente Você tem que reconhecer Sua pálpebra Analisar Pra ver se dá ou não dá Porque aqueles olhos Que faz o gatinho Na hora que a pessoa Levanta o rosto Fica só um rabicózinho Uma perninha Meio que subindo Não fica bonito A pessoa fica contrariada Não fica? Então A ideia é primeiramente Tentar conhecer sua pálpebra Ver se ela dá ou não dá Pra fazer o delineado E aí sim A gente finalmente Começar A fazer Quem tem pele madura Geralmente também Não dá pra fazer delineado Porque essa pele Já está bem caidinha Por cima aqui da pálpebra Essa região Que tá bem flácida Tá cheia de linhas De expressões Então é bem complicado Fazer delineado Em pele madura A não ser que sejam Essas mulheres maravilhosas Que nunca envelhecem Aí sim Dá pra fazer Mas É normal né gente A gente envelhecer A pele ficar um pouquinho flácida Tem algumas linhas de expressões É o natural do ser humano Então não tem pra onde correr Quando a gente chegar nessa certa idade A gente vai ter que deixar Um pouquinho de lado O puxadinho E deixar só risquinho mesmo Na pálpebra Mas Enfim Primeiramente Eu não tenho muito o que falar Sobre o olho Pra dar de aqui pra vocês A questão É vocês realmente Identificarem E conhecerem o seu olho O meu olho Em especial É um olho Que Ainda bem né gente Dá tanto pra esfumar Tanto pra delinear Porque eu tenho espaço De pálpebra Bacana É um espaço bom Tanto pra Trabalhar Somos Tanto pra delinear Tá Agora se o seu pequenininho Se essa pelinha Tá aqui por cima Ou se é aquele gordinho Que não tem esse inchadinho Toma cuidado Faz o teste Se você não gostou Não vai em frente Porque realmente não ficou bom Tá bom Infelizmente tem esse porém Pra quem tem um olho Mais gordinho Ou que tem a pelinha Tá bom Deixa eu ver o que mais Uma dica que eu falo pra vocês O delineado Ele tem que começar Sempre aqui de baixo É a forma mais fácil Pra vocês conseguirem fazer Com que fique Principalmente igual De um olho Pro outro Se eu faço Um pouquinho pra cima Ou sei lá Faço meio sem rumo Gente Infelizmente não vai ficar igual Não tem como ficar igual Vocês conseguem compreender? Então tem que ser assim Encontra O jeito que você vai puxar Dos dois lados Pra ficar Pra tentar Ficar não vai Tentar ficar igual Ao invés que eu faço o meu Eu falo sangue do cordeiro Tá tão diferente O olho do outro Que igual que eu desisto Do delineado Eu vou assim mesmo Eu já me acostumei Então assim Se você tá começando Fica contareado Com você igual Não preocupa não É assim mesmo Aos poucos Eles vão ficando mais parecidos Mais igual Idêntico Igual Nunca Nem a maquiadora Vem aqui fazendo as pessoas E é isso Já vamos começar Em um olho Eu vou dar uma opção De dicas Que pode ajudar você Que não tem experiência Nem com o delineado Em prática nenhuma Tá É uma forma De vocês conseguirem fazer Gente Como essa dica Que eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Aí não tem como De correr E no outro olho Eu já vou fazer Pra você Que já tem um pouquinho Mais experiência E só quer dar uma Uma perfeiçoada Nos seus traços Tá Então vamos começar Primeiramente É pra você Que não tem experiência Nenhuma Que não sabe Que já pelejou E não dá conta Ou que nunca tentou Porque tem medo E pensa que não vai dar conta Ó Aqui Sua salvação Prazer Micropor Prazer meninas Gente Vocês conhecem né Todo mundo Isso daqui Usa pra porquiva Segurar maquiagem Usa pra tudo Que é creme E assim Pra delinear Pra quem não tem experiência É ótimo Comece usando ele E depois se abandona Porque daí Isso já vai ficar profissional Não vai ficar usado Pra sempre Tá Ó Ele é larguinho E eu dividi ele Em dois Tá vendo bem Que é o tesouro aqui E cortei bem no meio Agora eu vou Cortar aqui ó Pra usar com vocês E aí seguinte A gente vai usar As duas fitinhas No geral A gente só usava aqui Nesse caso não A gente vai usar As duas E vocês já vão entender como Ó Coloquei um pouquinho mais de zoom Pra vocês verem melhor E eu vou pegar a primeira fitinha E vou colocar ela Exatamente o que eu falei pra vocês Ó Finalzinho Dos cílios inferiores Tá vendo Bem aqui embaixo Em direção Ao final Da sobrancelha Ó Tá vendo Final da sobrancelha O risquinho do delineado Ele não vai ficar Nem muito pra cima E nem muito pra baixo Ele fica exatamente assim Ó Aonde tá Aqui ó A fitinha Ó Tá vendo Final da sobrancelha Cílios inferiores Final da sobrancelha E é agora Com certeza Com certeza A pernilha Então o truque aqui É pra facilitar isso aí Tá Ó Como eu colei Fica um pouco estranho Mas tudo bem Eles conseguem ver Gente Tá vendo que tem Um Um Meizinho aqui Do delineado Peraí Vou lá de novo Isso aqui é só pra ajudar vocês Né Agora na hora da pernilha Tá Pronto Agora é só pra encher esse meio Olha Que simples Vocês viram que é só Vem por cima Gente Compre essa fitinha Ela é baratinha E vai te ajudar Muito Eu tenho certeza disso Agora A gente vai começar Delineador em gel Eu tô maravilhosa Com isso no olho Né Delineador em gel Esse é da Inglot É um delineador importado Um dos melhores Que eu já usei Um dos mais pretos Que eu já testei Essa é a cor dele 7,7 Eu amo Esse delineador E eu sempre uso Um pincelzinho Chonfrado Pra delinear Tem aquelas opções De pincelzinho Mais fininho Mas esse aqui é mais fácil Então tenta aí Ver qual que é melhor pra você Eu me adaptei a mais Ao chonfrado Que tem um corte Opa Que tem um cortezinho Na diagonal Tá Uma coisa importante Procura limpar o pincel Sempre Sempre que você for delinear É importante que o pincel Esteja limpo Que ele não esteja Carregado De delineador Aqui no meu caso Eu já usei Já tem uns dias Então ele tá o que? Duro Então ó Eu pego O papel higiênicozinho O papelzinho E tal E limpo Tá vendo gente? É bem interessante Fazer isso Toda vez Até mesmo no processo Que você estiver fazendo Procura limpar ele Que vai ficar bem mais fácil Também Pra delinear Tá? Ó Pincelzinho bem fininho Também É importante Vou pegar o gel Ó Sempre que eu pego o produto Eu venho no dorso da mão Ó E tiro esse excesso De um lado E do outro Porque daí Eu deixo o pincel Bem fininho Tá? Isso tudo vai facilitando Precisa ter medo De pegar o produto não Depois que você dá Essa borradinha na mão Fica tudo fácil Bom E agora é só Gente Preencher aqui ó Simples Assim Aqui Só preencher Tá feito já Aqui o traço Vocês viram? Que é só pintar Ó Pintei Agora ó Vou tirar Tira a primeira E Ai Tira a segunda Gente Isso é mágica Até eu não quero mais Fazer do jeito tradicional Dessa forma aqui também Eu acredito que você consegue Deixar bem igual Um lado do outro Agora gente É só consertar aqui ó Eu vou dando Engrossadinha De leve Tá vendo? Puxa o olho Que é mais fácil E vai Preenchendo E aí eu vou E aí eu vou Consertando Tiver tido alguma Falinha Tá gente? Ó Deu uma crescidinha Na perninha E eu sempre venho Aqui com um pouquinho De corretivo E limpo Essa pontinha E daí fica certinho Bem fininho E comprado Do jeito que eu gosto Ó Vamos fazer aqui No cantinho interno Pronto Delineado feito Gente O delineador em gel Ele tem também Um contra Que é que ele seca rápido Então você tem que ficar esperta Toda hora você vai ficar precisando Pegar mais produto Porque ele seca bem rápido Não é igual O líquido E o caneta Que tá sempre molhadinho Né? Mas mesmo assim Eu ainda prefiro Tá? Eu Eu carinho Mas tenta aí Depois vocês me falam Qual que vocês preferem Se é o líquido Se é o caneta Se é o gel Bom Delineado de um lado Feito Agora do outro Eu vou fazer do jeito tradicional Sem precisar Pegar fitinha Nem nada Tá? E aí é o mesmo esquema Pincelzinho limpo Né? Eu já tirei todo aquele Acúmulo de delineador em gel Pega um pouquinho Do produto Dessa vez Eu vou primeiro Traçar O risquinho Aqui ó Que é o jeito Mais fácil Depois de riscar Os cílios superiores Você vai tentar Posicionar o seu rosto Mais reto Assim Tenta não puxar Gente Pra fazer a perninha Puxa só Pra fazer o risquinho Na hora que você for Puxar a perninha Do delineado Tenta não puxar o olho Porque eu acredito Que isso atrapalha Na hora que você voltar O olho Você vai ver Que vai estar diferente Você não tem muita noção De como é que tá ficando O delineado Então tenta fazer Com o seu olhinho Assim A não ser que a sua região Sua seja muito flácida Ao ponto de você Ter que esticar Mas no geral Não, né? Até porque Peles mais flácidazinhas Não dá muito pra gente Fazer delineado Ok? Então eu posiciono O meu rosto assim Eu meio que olho Pra cima Pego os meus cílios Inferiores Tá vendo? E levo em direção A sobrancelha Do mesmo jeito Do outro Na verdade, né? Ao final da sobrancelha Depois que você Fez esse primeiro risco É só você pegar Um pouquinho abaixo Da ponta Não pega lá na ponta Pega um pouquinho abaixo E encontra Com essa outra pontinha Aqui, ó Da pálpebra Nessa hora aqui, ó Se você quiser Dar uma puxadinha Pode Não vai interferir Mais não, tá? E aí é só um Olha que simples E agora É só preencher o meio Gente E pronto Tão simples Quanto A outra forma De fazer, né? Esse aqui você precisa Um pouquinho mais Só de Prática Eu diria Mas nada É possível Ó Às vezes acontece De borrar Da mesma forma Que deu aquela borradinha Aqui O que a gente vai fazer? Desesperar? Tirar o delineado? Sair gritando? Não A gente vai consertar Com um pouquinho de corretivo Corretivo, gente É como se fosse Uma borracha Além de você conseguir Tampar suas olheiras Com ele Você faz Outras milhares de coisas Inclusive, né? Consertar o delineado Que você errou Que você deu aquela Cagadinha básica nele Então, ó Pega um pouquinho Do seu Corretivo E Conserta aqui Só ir bem rente Ó Ó Como eu fiz Os meus delineados Os meus delineados De forma diferente Não tem como Eles ficarem Igual Mesmo Porque eles Não foram Feito iguais Esse eu fiz Manualmente E esse eu coloquei A fitinha Para me auxiliar Então, esse aqui Tá tipo Pá Retão E maior Mas eu gosto Assim E esse peço Que tá um pouquinho Mais comportado Um pouquinho Mais pequeno Mas a gente Vai aumentar ele Também Vamos tentar Deixar eles Um pouco Mais parecidos A ideia é essa Vamos também Sair com ele Totalmente Desigual E aí é só Me engrossando Seguem diferentes Mas não Tanto Né, gente E ó O delineado Gente Ele fica mais Deitadinho mesmo Tá Ele não fica Assim ó Pra cima Tem gente que gosta Né, não tem como A gente generalizar E dizer que é assim É assim Eu não sou dona Da razão Nem nada Então assim Eu mostro a forma Que eu faço Que funciona pra mim Que eu acho bonito Mas é claro Que isso é relativo Tem gente que gosta Pra cima Pra baixo Né Então assim Essa é a minha forma O meu jeito E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Ok meus amores Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De mais um vídeo De dicas E de truques E se você gostou Você já sabe Clica no gostei Se inscreve Aqui no canal Pra você receber Sempre em primeira mão Todos os vídeos Que são postados aqui Sempre o YouTube Te avisa Então não deixa De se inscrever Porque além de você Já ser a primeira De todas A saber Você vai estar me ajudando Tá bom? Não deixa também De me acompanhar Em todas as minhas Redes sociais Todos os links Seguem sempre Aqui abaixo No bloco de informações E é isso Um beijo enorme Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau